Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fabrício, sou professor de História, como vocês estão cansados de saber E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 Medos da sua coxila E vamos lá, vou começar aqui com o compartilhamento de tela Para que a gente possa dar continuidade à matéria Semana passada Vamos lá Capítulo 17 Segunda Guerra Mundial O fim da guerra e os acordos de paz Luzmila Pavlychenko, franco-atiradora soviética Volta de 1943 Vamos parar aqui Você sabia que mulheres atuaram como franco-atiradoras na Segunda Guerra Mundial? Cerca de duas mil mulheres foram devidamente capacitadas para combater no fronte soviético E atuar como franco-atiradoras contra o exército nazista Junto com as aviadoras, elas eram a elite das mulheres soldados soviéticos Das quais o exército vermelho, diante da escassez de homens, enviou à frente de batalha mais de meio milhão Embora várias tenham se tornado populares e recebido o título de heroínas da União Soviética Essas mulheres foram impedidas de fazer carreira no exército E muitas vezes insultadas e recriminadas Essas mulheres foram impedidas de fazer, como disse, essa carreira no exército Pelo fato que nós conhecemos Nesse capítulo veremos quanto a adoção de estratégias e planejamentos militares em conjunto Foi importante para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial A reviravolta na guerra Como eu disse para vocês no segundo ano passado Você tem um momento que a Alemanha está vencendo inúmeras batalhas Até que ela chegou na União Soviética e tenha batalha em Stalingrado Que foi uma derrota cachapante que a gente vai ver aqui nesse capítulo Mas para poder entendermos o contexto disso tudo É bom que a gente olhe para esse momento aqui agora Após a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética Na Guerra Mundial II Ao qual a gente, calma aí Ao lado dos aliados O conflito levou novos contornos Não é só porque os norte-americanos chegaram descansados E com armamento pesado Mas também porque o ataque dos alemães à União Soviética Dividiu suas forças Que passaram a lutar em dois frontes Lembra que eu falei que O problema da Primeira Guerra Mundial Foi ter lutado em dois frontes Pelo mundo As conquistas do eixo Pouco a pouco passaram a ser retomadas pelas tropas aliadas No Pacífico Os norte-americanos bombardearam algumas bases militares japonesas E assim impediram a invasão nipônica à Austrália A região passou a ser disputada Entre os Estados Unidos e o Japão E os norte-americanos conseguiram vantagens Na reconquista de terras ocupadas pelos japoneses Além de impedirem novas ocupações No início da década de 1940 O norte da África até então dominado por italianos E alemães Foi reconquistado pelas tropas dos aliados A região tornou-se uma importante base militar Uma vez que permitia o controle do mar Mediterrâneo A partir desse domínio Os aliados planejaram a invasão da Itália As batalhas dessa região Contaram com a participação de soldados brasileiros Olha isso, gente Tem uma música da Legião Urbana Que fala Que o nome é Monte Castelo A Batalha de Monte Castelo e a participação brasileira Que fala sobre amor Mas Talvez ele estava fazendo uma crítica Eu não sei Ao certo Mas O Brasil entrou no conflito em 1942 Após navios brasileiros terem sido Borbadeados por alemães no Oceano Atlântico Isso eu falei com vocês Na aula sobre Getúlio Vargas E a sua ditadura no Estado Novo Que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial Em 1939 Getúlio Vargas, presidente do Brasil E simpatizante das ideias fascistas Havia declarado neutralidade no conflito Contudo Após os bombardeios E diante da reação da opinião pública Ele declarou guerra à Alemanha e à Itália Tudo aquilo que nós conversamos As tropas brasileiras foram enviadas à Itália Além de terem de enfrentar os inimigos Nossos soldados enfrentaram muitas dificuldades Uma delas foi o despreparo para lutar Uma guerra, pois nunca haviam sido treinados para essa situação Há controvérsias Não que a gente tenha entrado numa guerra antes Mas eu acredito que foi tudo bem pensado E eles estavam preparados naquele momento Também foi muito difícil enfrentar o inverno rigoroso De temperaturas muito baixas Com médias abaixo de 10 graus Celsius Ou seja, isso aí é complicado Porque a gente não pode ter um friozinho aqui Que na semana passada já se encapota todo Imagina estar numa temperatura com média Abaixo de 10 graus Celsius Eu nunca vi um negócio desse Eu nunca senti na minha pele O que é uma temperatura de 10 graus Celsius Quanto mais menos 10 graus Celsius Os Pracinhas Nome dado aos soldados brasileiros Que lutaram na Segunda Guerra Mundial Desembarcaram na Itália em 16 de julho de 1944 A vitória mais importante dos brasileiros Foi a de Monte Castelo Essa batalha durou cerca de 3 meses Os brasileiros, com os aliados Enfrentaram uma barreira de soldados alemães Para chegar até Nápoles Foi uma campanha militar Com muitas baixas preserções brasileiras Mas que possibilitou um importante avanço dos aliados No território italiano Então, como que começa a derrocada alemã Começa com a invasão da União Soviética A necessidade de lutar em duas fontes Porque os Estados Unidos ao mesmo tempo Entra depois dos ataques a Pearl Harbor Na guerra A Itália e a Alemanha dominaram o norte da África Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar aqui Lugo terrestre Lugo não, planisfério Durante a guerra Segunda guerra mundial Vou botar aqui Se aparece alguma coisa assim Aparece Vamos ver as imagens La segunda guerra mundial Vamos ver se tem outra aqui Melhor Enfim Aqui está a África Aqui está a África Aqui está a Europa Desculpe Não quero ficar em mim Mas Não quero fazer a gente Se adiantar não ficar aqui duas horas Isso aqui estava dominado pela Itália E pela Alemanha Quando eles conseguem se estabelecer ali Eles conseguem estabelecer uma base militar Para poder ter condições de atacar a Itália Que está aqui Olha esse cinzinho aqui Então A invasão da Itália Pelos aliados E a deposição de Mussolini Que é o próximo ponto Foi vital para a derrota Para a derrota do eixo Em 1943 As tropas aliadas invadiram a Itália E Diante das derrotas do exército italiano O rei Vitor Emanuel Após um golpe de estado Ordenou a prisão de Mussolini Era o fim do regime fascista na Itália Com a ajuda de soldados alemães Mussolini escapou para o norte da Itália Onde criou uma república fascista Com apoio nazista A região contudo Estava insatisfeita com a presença alemã E contava com grande presença de antifascistas Temendo o avanço das tropas aliadas E sabendo que não tinha muito apoio local Mussolini e sua companheira Clara Petati Tentaram fugir para a Suíça Mas A tentativa de sair ao país Foram reconhecidos presos E executados em praça pública Em abril de 1945 A Itália fascista Derrotada Passou a combater ao lado dos aliados E declarou guerra à Alemanha Em 1943 Hitler havia perdido seu principal aliado Em solo europeu E desde então lutava sozinho A Batalha de Stalingrado Em 1942 e 1943 Já falei sobre ela Quando disse a União Soviética O exército nazista não conseguiu invadir Moscou Então Tentou dominar a Stalingrado De importante localização do território russo Se os nazistas conseguissem controlar essa cidade Teriam acesso a importantes regiões russas Pela rede ferroviária do país Por isso a Batalha de Stalingrado É tão famosa Bairro a bairro Rua a rua Casa a casa Essa disputa Que ainda contou com o apoio dos civis Gerou muitas perdas dos dois lados Apesar de menores As baixas do exército de Hitler Inviabilizaram a ofensiva nazista Levando os soviéticos à vitória Após um ano de conflito A União Soviética Direcionou suas tropas para a Alemanha Começou a conquistar territórios do leste europeu Invadidos por Hitler Galera, olha aqui a fotinha Os soldados soviéticos defenderam a posição Na batalha de Stalingrado Aqui o federal da Alemanha A foto de janeiro de 1943 Gente, essa batalha Como ele disse Ela foi extremamente importante Porque Dali você teria A possibilidade de chegar De uma maneira mais rápida Sem passar por aquele frio Por aquelas localidades que eu disse Que tiveram A contribuição Da tática da terra arrasada Ou seja, são locais Que não estavam habitáveis São locais que não tinham como comer Enfim, eram frios Danados Se a gente está falando de 10 graus Celsius Aqui a gente está falando De menos ainda Se eles tivessem acesso a essa ferrovia Se eles tivessem acesso a uma condução Que os levasse rapidamente Para outros pontos da União Soviética Talvez Essa União Soviética Teria sido dominada Pelo exército nazista Então Essa batalha Ela foi tão importante Por isso Porque É importante para a gente hoje Porque representa Que foi o início do fim Da guerra E a derrotada E a derrota Desculpa De Hitler E da Alemanha nazista Eu não gosto de falar muito De Hitler Porque parece que ele está ali Manipulando todo mundo Mas as pessoas Têm plena consciência Daquilo que elas estão fazendo Pelo menos Aquilo ali está fazendo sentido Para elas Se elas não procuram Outro sentido Para a realidade É culpa delas A gente não pode pensar Que Hitler Era um grande mestre Da enganação Porque não é bem assim Que as coisas funcionam A gente tem que tentar Atribuir novos sentidos Às coisas Para que A gente possa Ter novas visões Novas perspectivas Para tentar entender O que se passa Na nossa realidade Enfim E essa batalha Ela teve tática de guerra Era rua a rua Como disse Bairro a bairro Ela saía do chão Enfim Foi violento Mas foi policial Para que a Alemanha Pudesse Começar a perder a guerra E finalmente O dia D Em 6 de junho de 1944 Aliados desembarcaram Na praia de Omar Normandia Com o objetivo De reconquistar O território francês Olha essa foto Gente Quem aí já jogou O jogo de guerra De segunda guerra Quase todo jogo De segunda guerra Tem essa cena aqui Que é o desembarque Dos aliados Na França Na Normandia O objetivo Era de reconquistar A França Com cerca de 6 mil navios Mais de 100 mil homens E mais de 10 mil aviões Eles enfrentaram As tropas nazistas E venceram Esse dia Ficou conhecido Como o dia D O dia em que os aliados Começaram a ter certeza De que a vitória Contra Hitler Estava próxima Tal invasão Foi muito bem planejada Pelos aliados Pois eles perceberam Que era importante Abrir uma nova frente De batalha E recuperar O território francês Assim os aliados Conquistaram parte Do território E expulsaram Os soldados Alemães A população de Paris Sabendo do avanço Dos aliados Em seu território Comandou Uma resistência Contra os nazistas Em 25 Opa Quase que me cai Na mão Por aqui Minha luz Em 25 De agosto De 1944 A cidade Estava livre Da ocupação Com isso Os aliados Começaram A se deslocar Em direção Ao oeste Libertando Territórios Ocupados Pelos nazistas E marchando Em direção A Alemanha E finalmente A ocupação Da Alemanha Galera Vestido Imaterial Da Segunda Guerra Mundial Algonada Na praia Durante os ataques Desde a entrada Norte-americana No conflito E as batalhas Da União Soviética A Alemanha Começou a enfrentar Grandes dificuldades O país Passou a combater Em duas frentes Tinha que atacar E defender Ao mesmo tempo A necessidade De reposição De soldados E armas E os ataques Aéreos britânicos Constantes Abalaram muito A confiança Do exército alemão A popularidade De Hitler No país Também diminuiu Mesmo em meio A uma intensa propaganda Por favor da guerra A população alemã Começou a organizar Grupos de oposição Ao governo nazista Após a derrota Na União Soviética Desculpa E a ocupação Dos aliados Na França A Alemanha Foi cercada Tanto pelo lado oriental Quanto pelo ocidental Os soldados alemães Sem comida Sem armamentos Enfrentando grandes dificuldades Nos campos de batalha Começaram a abandonar As frontes As frentes de batalhas Nazistas Estão enfraquecidas Então, desculpa Enfraquecidas Não conseguiram defender As fronteiras alemães Perdão Em 30 de abril De 1945 Rita e sua esposa Escondidos em um bunker Bunker Para quem não sabe É um abrigo Antinuclear Que é bem debaixo da terra Bem fortificado Uma espécie de esconderijo Subterrâneo Suicidaram-se Eles foram para esse bunker E Suicidaram-se Em 5 de maio De 1945 Berlim foi tomada Pelos soviéticos Após dois dias O país anunciou A sua rendição A guerra na Europa Havia acabado Mas no Pacífico Os japoneses Levavam o conflito adiante Veja bem Veja bem O Japão E o fim da guerra Diferentemente da Alemanha Que desrespeitou O pacto de nova eleição Que invadiu O novo soviético O Japão Manteve o acordo E não realizou Nenhum ataque Aos soviéticos Garantindo seus interesses No impulsionismo Pelo Pacífico Tem tudo bem Com a entrada norte-americana No conflito As disputas territoriais Passaram a ser mais violentas Os Estados Unidos Conquistaram o índice De um controle japonês Contudo Muitos navios Foram perdidos Em batalhas O número de mortes O número de mortes Nos dois lados Era muito alto Principalmente No japonês Passou a executar Ataques suicidas Como kamikazes Eles Jogavam Seus aviões Com armamentos Em alvos norte-americanos Como armamentos Como armamentos Está escrito aqui Mas Era o armamento Do avião Porque o kamikazes Vinha com seu aviãozinho E se explodiu Navio Ou bases militares Eles acreditavam Que era melhor Acabar com a própria vida Do que se render Ao inimigo A guerra no oriente Apresentava indícios De que poderia Ainda se manter Por algum tempo Galera Essa questão De se render ao inimigo Não era só uma questão De honra não Acho que talvez Até um pouco mais distante Dessa questão de honra Era uma questão De não ser torturada Tem relatos De Pessoas Sei lá Grupos Encontrados Com Os órgãos sexuais Decepados E colocados Nas bocas Dos mesmos Sabe Imagina você Chegar num local Ver os seus Ex-companheiros de guerra Estão mortos Com os Seus órgãos sexuais Cortados E colocados Na boca O que isso Psicologicamente Impacta Na sua vida Naquele momento Ali O trauma Que isso gera Então se explodir Às vezes Era melhor Do que correr O risco De ser Preso Na guerra No oriente Apresentavam Indícios De que poderia Ainda se manter Por algum tempo Mesmo com a derrota Alemã Os japoneses Não se mostravam Dispostos a se render E finalizaram o conflito Não se justifica Gente Nessas condições Os Estados Unidos Resolveram acabar Com a guerra Primeiro que não sabia Se ia acabar a guerra Ou não Tá Então A gente está falando Aqui Como se soubesse Que iria acabar a guerra Com esse ato Que a gente vai ler Agora Mas a gente não sabia E outra Há outros meios Para a gente se acabar Com uma guerra Que não Fazendo o que a gente Vai ver aqui agora O presidente norte-americano Harry Truman Que assumiu a presidência No país Após a morte De Franklin Roosevelt Ordenou um ataque Com bombas nucleares Às cidades japonesas Com esse ato Truman Esperava acabar Com o conflito E demonstrar ao mundo O poderio militar norte-americano Especialmente A União Soviética Que com o socialismo Ameaçava o domínio Capitalista dos Estados Unidos Em 6 de agosto De 1945 Olha isso Hiroshima Foi atacada E três dias depois A cidade de Nagasaki Após tamanha destruição O imperador japonês De Hirohito Declarou a rendição japonesa Era o fim da Segunda Guerra Mundial Gente Teve Pra quem aí viveu Talvez não Porque vocês são muito novos Vocês estão do ano no ano A Copa de 2006 Tinha o Japão Um dos países asiados classificados E tinha um rapaz No álbum de figurinhas Que a gente colecionava Eu tava naquela época No Oitavo ano Oitavo ano Sim Tava no oitavo ano 2006 A gente colecionando Um álbum de figurinhas E tinha Um rapaz japonês Que não tinha Nenhum pelo no corpo E a gente foi saber Que ele era descendente De uma família afetada Por essa bomba nuclear Porque assim Não é só O desaparecimento Instantâneo Das pessoas Que estão ali Que não eram militares Em sua maioria Eram civis Eram cidadãos japoneses Que Muitas vezes Não queriam Estar ali pela guerra Enfim Eram pessoas Que não Estavam no front Elas desapareceram Ficavam só as sombras Delas E muita gente Num raio Muito maior Porque assim A bomba Ela explode aqui Mata todo mundo Só que ela vai Propagando Aquela Energia Nuclear Que Danifica mesmo O núcleo A célula Ela trouxe Consequências Horríveis Para muita gente Problemas Nos órgãos Problemas Físicos Esse era até Um Um Menos problemático Talvez Mas Era problemático O rapaz Ele era descendente De uma família Que tinha sofrido Os efeitos Nessa bomba nuclear Você está vendo Reverberar Uma bomba Os efeitos De uma bomba Que foi jogada Em 1945 Em 2006 Numa família Que tem Que passou por isso E teve seus filhos Aí foi chegando Chegou um jogador Japonês Que não crescia pelos Então É Eu não consigo Entender O porquê disso De jogar uma bomba Enfim Que está aí Se mostrar superior Militarmente Ok Legal Mataram-se muita gente Enfim Até a guerra Também É uma coisa difícil De encaixar Mas É isso Vamos continuar aqui O fim da guerra Nos acordos de paz Isso aqui é Extremamente importante Esses acordos Ecoam no mundo Até hoje É importante A gente Entendê-los Para tentar entender Como funciona A nossa conjuntura Internacional Após 1945 O mundo era outro A Europa Mais uma vez Arrasada Deve de reconstruir E reparar Os materiais Emocionais De um grande Conflito Precisou ainda Lidar com o holocausto Que eram Os campos de concentração Milhões de pessoas Morreram Sistematicamente Além dos milhões De pessoas Que morreram No front Em campos de concentração O planeta Assistiu A ascensão Da União Soviética Dos Estados Unidos Como grandes potências Mundiais E a derrocada Do fascismo E do nazismo Na maioria do continente Era a nova ordem mundial Sendo estabelecida Capitalistas Versus socialistas Estabelecidas por quem? Mesmo antes Da rendição alemã Certos De que o final Da guerra Estava próximo Reuniram-se Em fevereiro de 1945 Na cidade de Alta Para discutir O destino Dos países Envolvidos No conflito Essa reunião Ficou conhecida Como conferência De Alta Então Primeira grande Conferência Entre os países Depois da guerra Vamos decidir Vamos ver O que está acontecendo Aqui Nela Estavam presentes Os presidentes Dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt Primeiro ministro britânico Winston Churchill Líder da União Soviética Joseph Stalin Ali Começaram a definir O novo mapa europeu De forma amigável Além disso Os seguintes pontos Foram discutidos A divisão e ocupação Da Alemanha Em quatro regiões As indenizações Que deveriam ser pagas Ao final da guerra A possibilidade De eleições democráticas Nos países Da Europa Central E Oriental Ou seja Todos aqueles países Duramente Influenciados Pelo fascismo Eles iriam estar vendo Se haveria eleições Ou não Cadê? A ideia É de estabelecer Um novo órgão Olha isso Acima dos Estados Unidos Para administrar Conflitos mundiais Após dois meses Da rendição alemã Os Estados Unidos Inglaterra e União Soviética Se reuniram novamente Agora em Potsdam Uma região de Berlim Para acertar Os pontos Discutidos Em alta Na conferência De Potsdam Estavam Joseph Stalin Harry Truman Que assume a presidência Dos Estados Unidos Após a morte De Franklin Roosevelt E o novo Primeiro-ministro inglês Clement Ehron Eleito após A derrota De Churchill Sem Em alta O clima de união E cooperação Em Potsdam As discussões Tomaram novos rumos O que mudaram Dois Os líderes ali O Churchill E o Roosevelt O único ponto Que concordavam Era a divisão Do território alemão Vou dar uma paradinha aqui Porque eu sei que às vezes A gente faz um borrãozinho Mas vamos lá O único ponto Em que concordavam Era a divisão Do território alemão Porém o destino Da cidade de Berlim Ainda era incerto Os soviéticos Já de posse da cidade Não aceitavam Renunciar a sua conquista E os norte-americanos E os ingleses Por questões políticas Tão pouco consentiam Em desistir da cidade Olha aí Está havendo um conflito Por conta da cidade de Berlim Após muitas discussões Berlim foi dividido Em dúvidas O lado oriental Ficou sob o controle Dos soviéticos E o lado ocidental Sob o controle Dos Estados Unidos Da Inglaterra E da França O muro Vai ser construído Dentro desse contexto Não agora Um pouquinho mais à frente Para evitar Novos conflitos Os países concordaram Que o leste europeu Ficaria sob o comando Da União Soviética Stalin garantiu Que nesses países Ocorreriam eleições Que foram consideradas Fraudulentas Pelas potências ocidentais Visto que só foram eleitos Os governos Ligados à Estado Na conferência Ficou claro O poderio dos Estados Unidos E da União Soviética Sobre os demais países E a necessidade De ambos Estabelecerem aliados Para aumentar Suas áreas de influência Em 1945 Abril Na conferência De São Francisco Nos Estados Unidos Os países presentes Escreveram a Carta Das Nações Unidas Que fundava A Organização Das Nações Unidas A ONU Mesmo com o fracasso Da Liga das Nações Os países acreditavam Na importância De um órgão internacional Que lutasse Pela paz mundial Administrando os conflitos Entre os países Sem o uso da violência Galera A Organização Das Nações Unidas Hoje consolidada Ela vem Para poder Fazer aquilo Que a Liga das Nações Não fez A Liga das Nações Que não foi respeitada Lá naquele momento Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Ocasionou o que? Uma Segunda Guerra Mundial Um grande conflito Hoje a ONU Ela está aí Para quê? Para poder intermediar Tem gente de tudo Quanto é país lá Tem muito cientista lá Muita gente Preparada Para debater Para discutir Para que não haja Conflitos Como Houveram aqueles Para aquele derramamento De sangue Das pessoas Que no final das contas Estão lá no fronte de batalha São pessoas Que não estavam participando Dessas decisões Nas salas Enfim Ah, vai lá lutar Vai lá morrer Sabe? Então A ONU Ela foi importante Para isso Né? E é isso gente Assim Acabou aqui Esse módulo Esse capítulo No caso Vai ter a aula de exercícios E A gente deve começar A falar de Guerra Fria Na próxima aula É interessante Que vocês Né? Prestem muita atenção Façam anotações Eu não estou só lendo Aqui essa apostila Mas como eu estou fazendo Comentários em cima dela É o que é muito importante Para isso que serve O professor Né? Enfim É Um abraço Um beijo E até a próxima gente Deixa eu acabar de Compartilhar isso aqui E Valeu